Zael, tem uma boa notícia pra gente agora, mas será que isso vai concretizar, Zael Espíndola? O combustível está mais barato, Zael? Onde que o combustível está mais barato? Explica pra gente aí essa informação. Bom dia, Ana. Bom dia a todos novamente. Pois é, são notícias difíceis de acreditar, mas a partir desta quinta-feira, a gasolina e o litro do óleo diesel estão mais baratos nas bombas da refinaria, onde os postos vão buscar os combustíveis. O litro da gasolina será vendido a partir de hoje a R$ 2,59 para as distribuidoras. Já o preço do óleo diesel vai para R$ 2,75. Bom, no óleo diesel a queda é de 3,8% e na gasolina é de 4,1%. Dificilmente vai chegar esse desconto às bombas onde nós, consumidores comuns, abastecemos os nossos veículos. É difícil de acreditar, mas a Petrobras anunciou que a partir de hoje o litro da gasolina e o litro do óleo diesel estão mais baratos nas refinarias, viu, Ana?